Então a gente tem que tomar esse cuidado, o que Jesus está dizendo aqui, o vacilo dos discípulos, em particular, foram isso, porque eles, outrora, haviam expulsado demônios no nome do Senhor, o Senhor mandou o que ele fosse, agora eles achavam que podia estar expulsando o demônio a qualquer momento, a qualquer hora, no sentido para se demonstrar por felicidade, porque eles já viam felizes, dizendo, ó Senhor, consegui, quem sabe eles se discutiam, eu consegui, eu peguei um demônio mais forte e ele expulsei, agora estava passando vergonha aqui, e é isso que faz, porque quando é demônio mesmo, eu quero dizer para você, quando a pessoa tem à frente realmente um demônio, não um teatro, porque infelizmente hoje nós vimos mais um teatro, um teatro do que o próprio demônio agindo, às vezes nós estamos vendo pessoas fazendo um teatro absurdo, cada coisa, ó demônio, fala isso, quem é que te trouxe, quem é que te mandou, põe as mãos para trás, ajoelha aí, fala isso, de onde você está vindo, o que você vai fazer com esta vida, cara, eu não preciso saber o que o demônio veio fazer, eu não preciso saber do que ele veio, o que vai fazer, né, mas o que é isso aí? Isso aí são pessoas que na verdade, elas estão dizendo que elas conseguem, elas fazem isso porque os outros são fracos, porque os outros não jejuaram, não oraram, então eles são as pessoas especiais para fazer isso, e aí estão dizendo que os demônios estão eles submetendo, mas numa boa mesmo, eu acredito mais no teatro, eu acredito mais na fantasia, né, na paranoia do que do próprio demônio, porque o demônio, ele também quer fazer esse teatro para enganar eu e você, ele quer fazer esse teatro dentro da igreja, usar o próprio líder, né, para dizer que o líder tem poder, para o líder continuar, é, continuar aí pensando que ele tem poder mesmo, você acha que o demônio é bobo? Tem gente que acha que o demônio é bobo, né, não, ele percebe que o líder está no fingimento, ele percebe que o líder está achando que ele é o cara, aí ele fala isso, eu vou deixar, eu vou permitir que aconteça as coisas aqui, e às vezes nem isso, ou às vezes a própria pessoa ali, né, sente envergonhada e está com um problema psicológico, um problema emocional, não é nem questão de demônio, uma pessoa ficou envergonhada ali e acaba fazendo esse teatro e acontece, e também pode acontecer realmente, eu não duvido disso, que o demônio pega, mas o demônio permite que isso aconteça, esse teatral, né, porque quando há um teatro de demônios, as coisas estão fazendo, o foco está em quem? O foco está no demônio, o foco está no homem, o homem quer poder, o homem quer cheio da graça, né, então tem pessoas que estão jejuando e orando, e pega esse texto aqui, porque essa casa de demônios só sai coração em jejum, por isso que eu sou forte, por isso que eu estou no óleo, por isso que eu estou no altar, por isso que eu estou na unção, né, aí eu digo um são, outro não, né, não sei que unção é esse que estão querendo, né, porque na verdade não sou eu nem você, na verdade os demônios saem, diz a palavra de Deus, é no nome de Jesus, né, em meu nome expulsarão os demônios, não interessa se você orou, se deixou de orar, o importante é que você primeiro tenha controle da sua vida, e que você não se auto domina, não intitula como essa pessoa da bênção, né, que essa pessoa é extraordinária, que você é melhor do que o outro, porque o outro não conseguiu expulsar o demônio, isso acontece às vezes a nossa vaidade, que é massagear o nosso ego.